Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E é o seguinte galera, o vídeo de hoje é basicamente um vlog, né, mostrando pra vocês Eu indo lá pra nova casa de gravação do Grupo Elo, exatamente Pra quem não sabe, a gente mudou o local de gravação e não vamos mais gravar na casa do Rinaldinho Não vamos mais gravar na casa do Rinaldinho, agora a gente vai gravar em uma outra casa Que inclusive é bem maior Mas enfim, 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 não vou ficar dando spoiler aqui A casa é gigante, eu acho que eu vou querer ficar só lá Não vou nem querer ficar aqui mais, eu vou querer ficar só lá, entendeu? Eu não quero nem voltar pra casa mais Eu quero ficar só gravando, gravando, gravando e me divertindo, entendeu? Porque o Grupo Elo todo vai estar lá hoje também Inclusive eu vou até de carro, porque pra quem não sabe, recentemente eu tirei carteira de motorista Então agora eu posso ir dirigindo tranquilamente Mas tem uma pessoa que não gostou muito dessa ideia Tem uma pessoa que ficou um pouco triste, um pouco assim Poxa, não queria que você fosse, não queria que você fosse Eu tô só querendo gravar com o Grupo Elo, gravar com o Grupo Elo, ficar junto com eles, me divertir com eles E essa pessoa não tá gostando nada disso Vocês sabem quem é essa pessoa, né? É a Natália Amor Não, eu tô triste Amor, parece Não, não quero, não quero gravar mais com você também Gravar comigo? Por quê? Porque você só quer gravar lá Amor, é porque a galera lá é divertida Você tá me abandonando Amor, você já falou isso uma vez Você já me abandonou Você já falou isso uma vez e você sabe que não é verdade Gente, ele não quer mais ficar comigo, ele quer morar lá Não Não é bem assim É porque você sabe que lá a gente se diverte Lá a gente brinca, lá a gente zoa Aqui também a gente se diverte Não, aqui também a gente se diverte Só que lá é diferente Lá são meus amigos, lá e tudo mais O Mike tá aqui também Né, Mike? Eu cortei o pelo dele, olha como que ele ficou Você acha que ele ficou mais bonitinho? Eu acho que ele ficou tão lindo assim Mike, ele não ama a gente Eu amo você sim Ô, meu Deus, subiu aqui Eu amo muito você Mentira O negócio é que eu vou lá gravar hoje E aí amanhã eu vou lá também Então, você vai ficar só lá Ele não ama mais a gente Não, mas aí depois de manhã eu tô aqui Se eu não for pra lá de novo Então Agora você só vai ficar gravando lá E não vai ficar aqui mais comigo E com o Mike Que isso, amor? Lógico que eu vou ficar aqui Aqui é a minha casa Você acabou de falar que não vai Vai ficar lá gravando Aqui é a minha casa Eu tenho que ir em casa Tudo bem, mãe Tudo bem, tudo bem Eu fico só com o Mike E a gente não vai te amar mais Amor Não, tudo bem Deixa eu... Ô, galera, eu aguento isso Eu não aguento isso, não Eu não aguento isso, não Ah, enfim Pra quem não sabe A gente já passou por dois locais de gravação Grupo L A gente já gravou na praia, né Que realmente era muito legal A gente gravava bastante A gente se divertia demais Tinha vários quartos Tinha piscina Tinha praia Tinha várias coisas pra gente fazer E também já gravamos lá na casa do Enaldinho Que o grupo Elo já gravou por um bom tempo lá E o Mike tá chorando Não sei porquê Mas a gente gravou muito tempo na casa do Enaldinho A gente ia pra lá Também tinha a piscininha Tinha os quartos e tudo mais A gente se divertia bastante Mas, querendo ou não A gente precisava de um lugarzinho especial Sabe? Enfim, é esse local novo Que a gente vai usar pra gravar Eu não vou Eu não vou Eu não vou dar spoiler Eu preciso aqui agora Do que que é Se é uma casa Se é um salão Não vou dar spoiler Eu não vou falar o que é Eu só vou falar um negócio com vocês É muito melhor do que qualquer coisa Que vocês já viram por aí O Mike tá chorando Porque ele tá triste Amor, ele não tá triste Ele tá triste Ele me contou Como é que ele te contou se ele é um cachorro? Ele me falou de manhã Que ele tava triste Mas ele é um cachorro Ah, ele me falou assim Filho, papai abandonou Não é dois, meu filho Filho, eu não abandonei vocês Ele sabe que eu não abandonei Não, ele abandonou Eu falo assim Papai, não quero seu carinho Vem, Mike Ele não quer mais Ele tava triste Triste, triste Né, Mike? Tudo bem Ó, seguinte Tô indo Beijos Depois a gente troca ideia Vou voltar cedinho Ó, dá atenção pra ele Que tá tudo quanto a atenção Tchau É, galera Seguinte Cheguei aqui Na nova Mansão Elo Porque sim Isso é a nova Mansão Elo Mas eu não vou mostrar pra vocês Porque isso tudo vai ser Mostrado detalhadamente Na live Que vai acontecer no dia 13 Né, lá no canal do Analdinho Pra quem não sabe Vai acontecer uma live lá no sábado Que vai mostrar detalhadamente Tudo aqui da Mansão Elo nova, tá? Então assim Eu não quero sair daqui Vai ser muito doido Inclusive Como será que a Natália ficou lá em casa, hein? Gente, seguinte O Brenner foi mesmo Eu tô bem chateada, inclusive O Mike também tá bem chateado Galera, olha a carinha dele Fala assim Oi, galera Mas enfim, né, gente Ele tá lá Ele prefere ficar lá, entendeu? E eu estou fazendo um pouco de drama Sim, porque eu sou dramática, gente Mas enfim, né, galera? E pra vocês que estão se perguntando O que eu faço quando o Brenner não tá aqui Gente, hoje Basicamente que tá frio Eu vou deitar e vou assistir um filme E depois vou editar um vídeo lá pro canal pra vocês E basicamente o meu dia vai ser isso E levar o Mike pra passear, galera Daqui a pouco eu levo ele pra passear também, gente Ele tá todo tosadinho, tadinho Mas enfim, gente Basicamente isso Galera, mas enfim Agora eu vou voltar a dormir, entendeu? Porque eu tô bem cansada Vou assistir o meu filme e é isso O Mike tá aqui desesperado, gente É, eu não sei muito bem como ela tá não Mas eu imagino que ela não esteja muito feliz Com a situação, né? Porque eu só quero ficar aqui agora me divertindo Enfim, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui agora Porque eles já estão me chamando ali pra gravar Calma aí Falou, galera Beijo Deixa o like Tchau 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 Tchau